Eu vou fazer mais um aqui pra nós encerrando, viu galera? Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado, acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi, minha vida é tua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma tua roupa Pode ir embora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho a razão Porque é que eu vou chorar Deixa a mala pronta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso, minha galera maravilhosa Gente, eu vou fazer aqui a saideira